...dos perdedores, já que tem essa dupla eliminação aí durante esse Qualify. Então, a gente vai aguardando a galera da PEN chegar, ficar pronta. O pessoal no Twitter a milhão. Bem bacana o pessoal lá, sempre muita interação. Aproveita, usam bastante pra conversar ali com a gente. Vamos ver aqui os jogadores como é que estão. Só falta saber agora, só falta realmente o time da PEN, o pessoal da Cade, tudo certo? Vai tomar um pouco o que aconteceu nas partidas, né? Primeiro jogo, domínio de cabarraba aí basicamente da PEN, conseguiram finalizar numa boa. Segundo jogo, a Cade começou muito bem, conseguiu principalmente ali. A PEN estava focando nas torres e a Cade estava focando em pegar o pessoal e garantir dragões. Pegar eliminações e garantir dragões e também, com alguns ganks, deixar seus companheiros na vantagem no farm pra sair mais forte da rota. E fizeram isso muito bem. Porém, como a galera da PEN tinha conseguido as torres, eles tiveram uma vantagem na visão de mapa muito maior. Eles foram levar as torres externas, as torres tier 1 do mapa. E aí teve um momento em que o BRTT foi pego pelo encanto do Kami e o Mylon também foi pego, depois os dois morreram. E isso virou inibidor a favor da PEN. Exato. Mas depois a Cade conseguiu virar e agora, bora, Pixie Bans. Segundo, segundo não, terceiro decisivo jogo aqui. E agora um ban no Zeraf, que não apareceu, né? Então tá aí agora o Zediozinho, não apareceu assim, como o ban, né? Mas ele apareceu na primeira partida aí na mão do Kami. E o Ryze agora também banido. Os pela PEN, o último ban da Cade. Vai ficar bastante coisa aberta. Vai ficar bastante coisa aberta, mas já tira dali, tira o Yasuo. Assim, não, tira esse champion da mão do Takeshi, que não tá dando muito certo. O primeiro jogo, ele tinha conseguido solar o Kami. Tava tendo até, tava conseguindo impor um pouco de vantagem, mas acabou perdendo. Nesse segundo foi absoluto, absurdo. E aí, tá aí o Lessin. Tiraram o Lessin. Não vai ter o Lessin por parte do Túlio. Nope. Uma outra coisa que teve também nesse segundo jogo, o Túlio não conseguiu encaixar tão bem o Rengar. Como eu falei, é uma escolha arriscada, é 880, né, o Rengar. Então, vamos ver se ele vai insistir agora ou se vai optar por outro campeão. Tem um Kha'Zix que tá aberto ainda. Tem um Kha'Zix, tem o Jarvan, vai, pode aparecer. Tem a Elise, que também pode aparecer. Então, vamos ver qual vai ser a escolha do Túlio. O que vai acontecer agora, nessa primeira rodada aí de escolhas pra PEN. E o Lessin na mão do Revolta. A Revolta que também é um dos melhores jogadores de Lessin no servidor brasileiro. Sim. Junto com o Túlio aí. Uma galera que se manda muito bem. Olha só, Nidalee, que ficou aberta. Tá sendo cojetada. E esquecemos o Nunu. O Nunu também é uma boa escolha pra Django. Tá lá. Nunu na mão do Túlio. E Nidalee na mão do Leco. Quem recebeu o buff de ataque speed tá bem. Exatamente. Porque tem ali a Nidalee pra dar o curar e ainda tem o verbo do Nunu. Se a Kid não pegar a Tristana agora, vai ficar tranquilo na mão da PEN. Vai ser... Eu acredito com essa composição pra ter esse herói de velocidade de ataque. Tanto a Nidalee quanto o Nunu dão. A Tristana vai bater de longe. Nossa. Perfeito. Vamos ver o que que vai conseguir. Tem também aqui no detalhe. A Nidalee, ela pode fazer aquele trabalho de split tranquilamente. Sim. É o grande forte da Nidalee, né? Faz muito bem isso, esse trabalho. É um champion complicado hoje de você trocar com ele na top lane. Vai sendo cojetado ali, quem sabe, uma área. Nami. Olha, vão tirar a Nami de novo do Olé. Mas dessa vez tiram escolhendo. E agora é o Takeshi que vai de Ari. Não vai deixar ali disponível para o Kami. Né? Sim. Então, vamos ver o que que o Kami... Pra onde que o Kami vai. Como já tem essa escolha aí o pessoal da Cade da Horta do Meio, o Kami pode ter tranquilidade de escolher o campeão que quiser agora. E olha só, Kog'Maw e Janna. É outro também. Então, muito alcance também pra ele. Que vai se dar muito bem com os esteroides. Porque a Tristana, ela já tem o próprio esteroide. Então, se você colocou... Ela com a build normal da Tristana, ela já foi com quase 10.5 de velocidade de ataque. Sim. Que 2.5 é o máximo. Então, pega um Kog'Maw com muita segurança ali com a Janna, que também tem esteroide. Além da segurança que ela traz, que a gente viu muito bem nas últimas partidas aí que ela apareceu. Ela também tem esteroide de dano de ataque. Então, vai fazer um cerco a torres bem interessante agora, Pen, com essa composição até o momento. Vamos ver o que o Kami vai trazer pra essa mid lane. E agora o BRDT vai cogitando a Tristana. E falta a escolha pro top. Alguém pra enfrentar a Sanidalee. Lulu disponível. Vamos ver quem vai enfrentar. Acho que seria das opções a melhor. Kayle também disponível. Ou Kayle ou a Lulu. Acho que seria uma das duas melhores opções. Olha a Irelia. A Irelia é outra que também consegue trocar bem. Consegue ter uma adoração. Porque é aquilo. O Power Spike, tanto da Nidalee quanto da Irelia, fica naquela força da Trindade. Mudou pra Cork. Tá aí, então. Vamos ver esse duelo entre o Leco e... Eu ia falar Lep. Porque eu vi a Irelia. Mas aí o Mylon. Mylon. Calma. Vamos ver então o que o Kami vai... Eu não posso ir porque o seu reino acaba tendo crise de tosse. Tá bom. Então o Kami vai agora pra sua escolha. Que ficou por último aí. Pra ver o que ele vai usar pra enfrentar essa área do Takeshi. Tem a Oriana dele aberta. Olha só, cogitando. Katarina. Será mesmo? Não sei. Será mesmo? O Yoda fica com inveja de alguém poder jogar a Katarina. Ele não pode nunca, coitado do Yoda. A Katarina, ela tem aquela facilidade de ficar resetando conforme vai pegando o Q. É muito reset. Então fica ali pulando. Vamos ver o que ela vai conseguir aprontar. Tem ali, de repente, a... O ultimate do Nunu pra dar o slow pra, de repente, ela conseguir entrar. E já acabar girando ali. Vamos ver se vai ser. Por enquanto tá com um cara que seja ela mesmo. E fechou. Katarina na mão do Kami. Ele que teve... Ele que tá... Teve muitos campeões assassinos banidos em cima dele. Agora vai trazer uma Katarina. Que também faz muito bem esse papel de assassino. Com bastante reset das habilidades. Quando pega as eliminações ou assistências. Então vamos ver como vai encaixar aí na mão do Kami essa Katarina. Um campeão que não aparece tanto. Sim. Né? Poderia aparecer mais se deixasse o Yoda jogar com ela. Mas como não deixou o Yoda jogar com ela. Agora o Kami vai fazer uma homenagem ao Yoda. Vai aí ele com... Com essas Katarina. Agora o interessante vai ser ver essa disputa no top. O Leco contra o Mylon. Aquele que conseguir, na minha opinião, fechar a força da dignidade primeiro. Tem uma vantagem na lei. Porque a gente sabe que o Power Spike da Irelia com aquele item absurdo. Depois que ela fecha, é muito dano que ela consegue causar. A mesma coisa fica por parte da Nidalee. Então vamos ver como que os Juggles vão trabalhar isso. Se vai rolar ou não algum camp. No primeiro jogo, o Mylon foi acampado. No segundo jogo, rolou um pouquinho. Não tanto. Bastou um gank. Bastou um gank que foi o suficiente. Um gank em cima do Leco. Que ele não conseguiu mais... Conseguiu mais entrar, ficar na partida. Exato. Então complica bastante. E essa composição é como você falou. Tem tanto o Túlio quanto o Leco para dar aquele buff de ataque speed para o Láctea. Isso para o Kog'Maw é muito bom. É muito importante. O Kog'Maw ele dá muito, mas muito dano. Ele aumenta ali a range dele e vai só dando aquelas cruz paradas. Vamos ver como é que vai ser essa bot lane. Tem a Janna para proteger muito bem. Ele dá essa amplificação de dano com o seu escudo. Do outro lado tem um Kork que também tem um potencial de dano muito bom. O pouco que ele tem com a barragem de mísseis é muito grande. Ele conseguiu entrar no alcance do Kog'Maw. Conseguiu trocar com tudo que ele tem disponível. Fica muito forte. Mas é isso. O Kog'Maw do Láctea vai ter muita proteção. Muita proteção mesmo. Fora a Janna. O Nunu pode criar uma zona morta ali que você não pode passar que vai ser o Zero Absoluto. Por que o Zero Absoluto é tão bom? Primeiro. Ele tem o maior dano base desse jogo. Maior habilidade com o Dano Base. Muito dano quando ele consegue carregar todo o ultimate dele. Porém, o que acontece? O Nunu, quando ele começa a ativar o ultimate, você tem que cancelar de alguma forma. Você não pode deixar ele continuar. Então, o que acontece? Ele vira um imã de controle de grupo. Você pega lá que nem. Você tem um Lecim, vai ter que chutar ele pra longe. Ou encantar. Todo mundo tem menos o Kog'Maw. Exatamente. Todo mundo vai ter que focar. Ele começou a soltar. Alguém vai ter que usar uma habilidade pra cancelar, senão fica complicado. Por mais que estoure de imediato, mesmo que não dure muito tempo, já é o suficiente às vezes pra oposicionar o time ou pra causar um dano considerável, até eu diria. Mas vamos ver como que vai entrar esse Nunu, como vai funcionar também a Catarina por parte do Kami. Ela que tem um potencial de kill muito bom, já que ela tem os resets em função disso. Vamos ver como é que vai ser a última partida. É um clássico, um duelo do cenário hoje, um dos duelos mais fortes, mais esperados pela galera. Vamos ver o que vai conseguir aplicar por ali esses dois times. Lembrando, é a última partida. Quem vencer daqui já sai classificado pro desafio internacional que rolará na X5 Mega Arena, que é esse evento que acontece essa semana, no dia 25 e 28. 25, 26, 27, 28, começa na quinta, termina no domingo. Lembrando que vai ter finais de Brasil Gaming League, vai ter o desafio internacional da SBG. Vai ter o melão. Quinta e sexta teremos a transmissão ao vivo, direto de lá, dos jogos da Kaboom no Mundial. Vai ter a presença ilustre de várias personalidades do game, do esporte eletrônico brasileiro, youtubers. Teremos também o pessoal, alguns streamers que estarão por lá. Então vai ser demais. Fica a dica, a primeira edição foi muito bacana, está sendo muito maior. Não dá pra ficar de fora. Exatamente. Dá mais pra vocês voltarem até aquele contato com o público. Com o público aproveitar também, principalmente quinta e sexta, pra interagir com os jogadores ali, interagir com os castings. Ver realmente como funciona essa parte, cenário competitivo e aquele negócio. Parar de falar, mas eu só vejo ele na internet, não tenho oportunidade de ver pessoalmente. Está aí a sua oportunidade, quinta e sexta ainda é maior. Porque sábado e domingo espera-se muita gente por lá e pode acabar dificultando um pouco esse tipo de conversa em si. Exatamente. Então é isso. Já estamos até lá de carregamento aqui dessa partida. Partida decisiva. Estão zoando a gente aqui, mas... Eu não acredito que eu vejo um negócio desse. Sou profissional, vou aguentar aqui. Não adianta. Então é isso. Pela carregamento, partida decisiva. Decisiva, Pem venceu o primeiro jogo. A Cade levou o segundo e agora valendo tudo quem garante. Mas quem perder aqui vai ter uma segunda chance. Sim. Vai enfrentar a NTZ valendo a segunda e decisiva vaga pro desafio internacional da Seleção Maravilha de Games. O cara não comara. O cara não para. Não tem jeito. Olhar pra você só. Meu Deus do céu. É um negócio de ficar se olhando, mas ainda não vai dar certo. Eu vou acabar rindo. Não tem jeito. Pra onde olhar, eu vou dar risada. Então, vamos ver agora aquilo. Quem perder tem essa chance, como você mencionou. Ainda de enfrentar a NTZ e buscar essa segunda vaga, mas tá ali. O jogo vai começar, então bora. Bora que bora então pra partida. Cade vs. Pem. Vão agora enfrentar aqui pra garantir a primeira das duas vagas pro desafio internacional da Seleção Brasileira de Games que vai acontecer neste final de semana prolongado aí na XMA. Vamos usar, por enquanto, aquele começo normal, né? Fazendo a proteção ali das entradas da Jungle. Vai ali o BRTT próximo ao Larkner. Fica lá o Lupe protegendo a entrada do Red. Os dois times ali com um posicionamento bem defensivo, como a gente tem visto, né? No confronto entre eles. O único jogo que teve uma agressão um pouco maior foi no segundo de Pem contra a NTZ. Por enquanto, não mostra que vai ter, não acredito ainda que vai ter algum tipo de agressão, nada do gênero. Tá bem tranquilo ainda esse começo de partida. Vai se direcionando ali para o Blue Buff. O Túlio. Tá aí, então. Comece o jogo bem tranquilão. Então, o BRTT e o Lupe colocam uma sentinela já no mato, prevendo talvez alguma sujeira do Lacte e do Olé, que eles fizeram, inclusive, no jogo contra a NTZ. Deu certo. Foi na primeira partida. E agora... Zandou, né? Zandou. Foi ali que começou a desandar a partida. É, o Mikão e o Jox acabam insistindo na volta de tentar trocar. E aí, sim, que foi tudo por água abaixo. Então, tá aí, nível 1, o level 1, bem tranquilão, bem respeitoso. Ninguém tenta nada com ninguém. E agora vai começar... Os dois gangsters começarão no azul. Começam os dois ali no azul. O que pode acabar sendo um pouco de vantagem, quem sabe, ali para o BRTT e para o Lupe, de tentar pegar o level 2 à frente. Né? Um level 2 que acaba sendo importante. Para essa bot lane, tanto para o BRTT quanto para o Lupe, conseguir pegar o level 2 na frente ali da Pain, pode acabar resultando numa pressão. É complicado até mesmo você de Kog'Maw farmar debaixo da torre, né? No começo. Vai ter que ficar gastando, possivelmente, ali o escudo ou o Olé para ajudar. Então, vamos ver como é que vai ser se, caso a Cade consiga pegar esse level 2, pode sofrer um pouco de pressão nesse começo a bot lane da Pain. Exatamente. Pain, de novo, continua com o problema de conexão aí. Eles estão muito frustrados aí. Então, deve ser muito ruim. Você está jogando... Spike de laga, mas já foi despausado. Então, bora voltar para o game aqui. O pessoal já vai voltando. Vamos torcer aí para que tudo ocorra muito bem. Para que nenhuma das duas equipes tenha problemas extra Summoner's Rift. Vamos vendo ali. O Kog'Maw vai tentando impor um pouco de dano no começo ali. A bot lane da Cade acaba tomando um pouco mais do que dá. Está ali. Está aí, então. Esse início de jogo é muito forte, o Kork, em relação ao Kog'Maw. Utilizar bem. Olha só, o Olé vai para cima. Vai batendo bastante. Olha a bomba de fósforo. Como pega forte, como machuca. O Lupio e o Olé vão tendo ali um duelo particular, né? Um duelo à parte, os dois. E vão trocando ataques básicos, já que ganham ouro com isso. Olha só, o Leco já vai para cima. Nível 2 ainda contra o Milon. Nossa, acho que é o Leg. É o Leg. Essa lança... Não tem como jogar todo desse jeito. Essa lança deu muito. Claramente. Não, o cara está aqui. A lança está aqui, ó. Tipo, não tem como... Definitivamente foi o Leg, porque para errar essa lança... Não precisa acertar, mas... É, mas desse jeito é... É que nem... Sei lá, foi o que eu não falei. Está aqui. O Milon... O Milon... Faz uma salsicha. Não, torto? A salsicha ainda é pelo menos um pouco reta. Está aí. Pelo menos já vai dar gol aqui no jogo. Deixa quieto. O pessoal da PEN aí com essas dificuldades técnicas. A gente viu agora a lança que o Leco soltou claramente aí. Por conta de um aumento na latência aí deles. Eles falaram gol e não começaram. É, agora o pessoal da CANDE aproveitou o pause para resolver algum problema deles. Mas já vamos voltando para o game. Já terceira partida, galera. Um a um. PEN leva o segundo. CANDE levou o terceiro. Nossa. PEN levou o primeiro. Hoje não, hoje. CANDE levou o segundo. Hoje você está bem, velho. Hoje eu estou... Isso aí é o Gustavo 13. Culpa do Milão Russo. É, já falei. Estou com pouca cafeína no meu corpo. Pouca cafeína no meu corpo. É assim que funciona. Não compra um refrigerante lá para você. Tá, não. Tenho aí guardado já o meu estoque pessoal. Valeu pela humildade. Então, PEN venceu... Eu ia falar o segundo de novo. PEN venceu o primeiro. CANDE venceu o segundo. Agora estamos no terceiro jogo. Na primeira rodada do dia. PEN venceu o INTZ por 2x0. E CANDE venceu o Kaboom Black por 2x0. Então, Kaboom Black e o INTZ se enfrentaram. Foi 2x1 de virada para o INTZ. E agora o INTZ está aguardando o perdedor desse confronto para fazer a disputa da segunda vaga para o desafio internacional da SBG. O pessoal está aí. Então, nesse pause. Com pouco tempo de jogo. Três minutinhos de partida aí. A galera teve que pausar o pessoal da PEN. A gente está com muitas dificuldades técnicas. Exatamente. Então, vamos aproveitando. Olha o que está ali. Está aqui, ó. X5MA.com.br. Não soube que você vai fazer a musiquinha. X5. Mega Arena. Abraça aí para o Toco e para o Tons, inclusive. Então, voltou a partida. Mas, entre no site daqui a pouco. Todas as informações estão lá. Compra logo o ingresso. Então, bora na tela. O game voltou. Vamos ver se... Quanto tempo vai ficar agora o game? Joga mais um ali para cima do Lacte. Olha só o leco. Nossa senhora. Amigo, está com essa marca na cabeça contra o Nidalee e só corre. Não tem como trocar com o Nidalee se ela acerta ou a lança ou a armadilha. Realmente fica muito forte, né? Tem uma vantagem muito grande na troca. Enquanto isso, a gente vai vendo o Kami tendo dificuldades de formar com a Katarina aqui contra a Ari do Takeshi. É bem complicado para eles ali conseguirem fazer esse farm. Olha só. Enquanto isso, a troca frenética lá no top. O Lecão, apesar de causar bastante dano para cima do Mylon, a vantagem no farm é para o Mylon. Bem curioso. Pequena. Máxima vantagem. E vai tomando muito dano ali do Takeshi e o Kami. O Takeshi vai aproveitando essa vantagem que tem por ali. E olha só a revolta. Pode feitar o primeiro gank no top. Vamos ver. Estava por ali. Não conseguiu o alcance necessário. Já vai chegando o Túlio prevendo o gank do seu adversário, né? Geralmente rola aí nessa marca de tempo mesmo. E já entra no mato ali em cima. O revolta continua por lá. Os dois jogadores aí insistentes. Não é verdade? E vai para cima o Leco. Tenta ali uma troca. Já está nível 4. Quanto isso, o Láctea toma a prisão aquática. O Olé e o Láctea vão para cima do BTT para tentar devolver dano. Mas o Láctea que leva a pior nessa brincadeira. E agora o Revolta desistiu, mas o Túlio continua por ali. O Túlio continua por ali. Tomou muito dano agora nessa trocação que teve ali na bot lane. O Láctea foi bem hojeado naquilo. Mas no começo ele toma bastante dano. Vamos ver agora como é que vai funcionar. Já acerta por ali o Leco. E já vai em cima. E antes dele aparecer... Olha só o Túlio flechando. Vai ter mais um salto. O Leco acaba errando ali porque teve o flash no time certinho do Maile. E olha, todo esse ganho que rolou logo depois de alguém daqui pingar no mato. E olha só. Vai de novo tomando. Toma a bolha. E é first blood para a Kate Stars. Nem com a passiva consegue. Mas olha agora o flash do Olé. Pode ter se complicado. Pode rolar um double kill agora para o BRTT. O Olé esqueceu. Não sabia que tinha o curar. Usa o escudo. E o loop garante a eliminação. Sai na frente agora na bot lane a equipe da Kate Stars. Logo para cima do que muitos dizem ser o grande forte da Pain. É, o grande forte da Pain. Vai vendo ali um double não oficial para o loop. Muito bem. Essa disputa que teve ali os jogadores. E olha só o melô que vai acontecendo no top. Vai rolando o dive agora para cima do Leco. Vai se complicando. Revolta vai saindo. O Milon toma bastante dano da torre. Não consegue dano suficiente em tempo hábil para fazer eliminação em cima do Leco. E agora tem que recuar. Vai tendo que recuar por ali. O Milon. O Milon não tem o teleportar. E olha só. Nossa. O Takeshi vai com tudo para cima do Kami. Mas tem que acertar o encanto. Sem o encanto não dá para fazer muita coisa. Mas agora recém level 6. Acabaram acertando por ali. O Encantar se acerta, amigo. É, e é aquela história, né? O Takeshi vai ter que segurar muito o encanto. Por quê? É a única forma que ele tem de parar o ultimate do Kami. Sim. Então ele tem que segurar bastante. Porque se ele usa e não consegue eliminação por cima do Kami, o Kami pode virar em cima dele. Com todo o dano, todo o combo da Katarina. Aí complica muito a vida dele. Ele vai aproveitando agora o BRT. Está mais forte do que o Lacta. Ele já fechou ali a Feige, né? O Fago. O Fago fechado. E mais uma bolha no pé do Lacta. Ele ainda tem o Flash. O BRTT vai para cima. Vai tentando trocar. O Lacta vai segurando o seu Flash. Agora sim. Gasta. O Olé fica. Mas está tranquilo. O Lacta e o Olé já são mandados de... Embora dessa rota. São expulsos de lá. E BRTT e Lupe vão fazendo um ótimo trabalho. Vão conseguindo ali tranquilidade. Para conseguir aumentar, né? Criar uma vantagem. E agora aumentá-la. Já está uma vantagem no farm bem interessante. Vão empurrando os Minions para a Torre. Então a Torre vai levar bastante esses Minions. E negar a experiência ouro para os jogadores da PEN. Exatamente. Muito bem. Está essa botlane ali da Cade. Vai conseguindo impor uma bela de uma pressão. Dicas de passagem em cima da botlane da PEN. Vamos vendo que vai conseguindo ali o BRTT. Vai aproveitando. Está com farm a mais. Teve que recuar ali. Tanto o Lacta quanto o Olé. O que favoreceu ali esse aumento de farm. Eu pensei que quem ia ficar com o Buf era o do... Entendi. O Caminho só foi lá para ajudar. Realmente com um pouco de dano. Pegar um pouco de experiência. Talvez dividir a experiência com o Sertulho. Então está aí. Agora o Caminho vai voltando para a sua rota. Ele que vai tendo dificuldades de enfrentar o Takeshi. Lembra que ele escolheu essa Catarina depois. E sabendo escolher o seu adversário. Lá vai de novo. O BNTT passando o Lacta. Vai passando todo o controle de grupo. O Lacta está nível 5 ainda. Não tinha mais flash. O BNTT com a Valkyria já se coloca na posição tranquila. Para não receber o dano da passiva. E garante mais uma eliminação. As três kills que rolaram nesse jogo. As três foram aqui no bot. A favor da equipe da Kate Stars. Está muito bem essa bot lane da Kate Stars. Está conseguindo colocar muita. Mas muita pressão em cima. O Luffy está acertando muita bolha. Para cima ali do Lacta. Aproveita que aquilo. É o Kog'Maw. Está sem flash. O Kog não tem muita mobilidade. Então não fica tão difícil assim para ele. Acabar acertando essas bolhas. E ver ainda o combo. Estão level 6. Veio bolha. Veio a onda. Não tem muito o que fazer. É só aceitar mesmo. Consegue a primeira aqui. O BNTT. Já são três. E as três não bota nem. Tá. Então. O Takeshi botando muita pressão. No geral. A equipe da Kate Stars está com uma boa vantagem na rota do meio e na rota inferior. E no top ali o Leco consegue bastante tranquilidade. Principalmente depois do Gank. Que conseguiu encaixar o Túlio ali para ajudá-lo. É. Consegue. Mas é aquilo. Você entrou na lança. Que beleza. Não tem tanto. Não está perdendo tanto assim o Mylon em questão de... Olha só essa troca. Nossa senhora. Vai apanhando bastante ali. O Leco já recupera um pouco de vida. O Mylon também recupera com seu ultimate. O Mylon que opta por ir primeiro por uma tab ninja do que terminar seu fago. Enquanto que o Leco já está de fago ali e não tem bota. Ele segura um pouco do dano do auto ataque da Nidalee. Ela que fica ali empolcando o tempo inteiro. Ele não para. O Mylon vai com tudo para cima. Consegue ser mais velhista. E agora olha só a alta cash. Teve o flash do Kame. O Kame acertou o encanto. Vamos ver se tem dano o suficiente. Agora o Kame vai tentar virar. Teve o ultimate. Mas a Orbe da ilusão garante. A eliminação favorável. A alta cash. Você viu. Quando acabou o efeito do encanto. Foi aí que o Kame ultou. Mas já tinha sofrido bastante dano. E olha o counter gun. Que já está ali. O Revolta. Vai para cima do Leco. Tentou o flash para encaixar o Insec. Tem que flechar. Tem que usar o ult em cima do Sertúlio. Para cancelar o zero absoluto. Olha o Revolta. Vai apanhando. Acabou errando. O da Sônica. O Leco flecha. Flecha atrás dele. O Milon. Sofrendo muito dano. Olha os minions. Olha os minions. Olha os minions. Vai acabar morrendo. Double kill para o Sertúlio. Que virada. É. Que virada ali na luta. Enquanto isso o Takerche conseguiu levar a torre do mid. Foi. Tentou fazer o counter gun. Teve que usar a sua ult. Ali o Revolta para sair do zero absoluto. Para evitar um dano maior. Que ia causar ali o Túlio. Não deu muito certo. Tentaram um ataque. Por pouco o Leco não morre. O Leco saiu com muita. Mas muita pouca vida. E olha só essa batireira. Melo. Nossa senhora. O trabalho do Leco. Mas enquanto isso o Lactia perdeu bastante. Tem sede aí em cima dele. Flash do BRTT. Acabou errando. Olha a torre. Ataques básicos. O Leve é para cima dele. Mas o BRTT consegue se reposicionar. O loop está acertando tudo quanto é prisão aquática. Mas agora o Lactia conseguiu escapar da morte certa. E a Kate Stars pressionando muito no mid. Pressionando muito no bot. E no top a ligeira vantagem do Leco. Agora permanece um pouco maior. Até cresceu depois desse gank de sucesso que o Túlio conseguiu. E um double kill para ele. Foi um double kill ali para o Túlio. O que ele consegue fazer com esses dois kills ali em suas mãos. Para ajudar a pressionar alguma lane. Sabe que o Kami está precisando um pouco de ajuda. Já teve a sua torre eliminando. Que garante um pouco de visão ali por parte da Kate Stars. E vai entrando ali na jungle. O Leco vai eliminando um pouco de visão. Vai tentando ganhar ali visão do time da Kate. Então está aí. Está a Cash fazendo um ótimo trabalho. Uma boa vantagem no farm. Conseguiu a eliminação para cima do Kami. Já levou uma torre. Então está aí. Com bastante liberdade. E enquanto isso o Leco já vai chegando para essa rota superior. O Leco aí que acho que não tem boas lembranças da Nidalee. Na final regional quando ainda defendia a CNB. Puxou essa Nidalee contra a Kabum. E foi no segundo jogo. Foi a pior partida da CNB naquela série. Sim. Não está se dando muito bem. Mas vai tentando nesse momento apagar o passado. E fazer algo melhor agora. Olha só. Olha o Takeshi consegue acertar tudo em cima do Túlio. Mas o Túlio está bem barrodão. Bastante vida ali para segurar um pouco do dano. E enquanto isso o azul é recetado. Já que é perigoso. Tem três jogadores da PEN ali em volta. O Lecão já volta para tirar o azul dali. Vai dando a volta os jogadores da Cade. Vai tomar a lança na cara. Já garante o azul. Com o Consumir é complicado. E está priorizando o Consumir ainda o Túlio. Olha só a jogada. Não pega ninguém. Mas agora o Kame vai ser pego ali pelo Milon. Consegue a eliminação. Passa uma boa onda. O foco agora é no Lecão. Ele vai tentando escapar. Consegue um bom salto. Mas double kill na mão do Milon. Sensacional. Apareceu todo mundo aqui da Cade Stars. E esse azul custou caro. Custa muito caro. Uma bela rotação ali saindo da botlane. O loop. O BRTT veio. Mas acabou chegando um pouco atrasado. Chega ali. O loop consegue ainda com o seu ultimate acertar os jogadores. Tentou uma coisa ali. O Sertúlio ficou posicionado para pegar na última. Foi ótima. A ideia foi ótima. Ninguém aí do nada. Você vê o Kame pulando no meio do time da Cade Stars. Acabou sendo derretido. Cai um double kill ali para o Milon. O Milon passa à frente agora do Leco. E pode se complicar agora um pouquinho mais o top lane da PEN. Então está aí. O dragão vai sendo feito pela Cade sem grandes preocupações. Um dragão tardio, né? Só agora aos 14 minutos e 15. E está aí o Túlio. Vai garantindo um vermelho para ele. Está aí de double buff. Amigo, no Nunes de double buff é chato. É, no Nunes de double buff é chato. Ele já sem buff já incomoda. Muita gente imagina com o double. E agora é um momento que o Milon pode aproveitar e forçar alguma troca. Enquanto isso cai na bot lane a torre. A gente já viu que o Milon com menos itens do que o Leco conseguiu chamar para o duelo e sair na vantagem. Vamos ver agora praticamente com a mesma build. Estão ali os dois jogadores. É difícil para ele nesse momento. Se o Leco acertar, se acertar a marca, né? No Milon, o Milon tende a perder a troca. E agora está aí. Abusando, vai para cima, consegue atordoar. O Milon vai dando voltas para tentar escapar, mas foi marcado. E olha só. Olha como machuca. Mas ele vai para cima, tem bastante dano. Vai chegando o Túlio. O Milon vai tentar a eliminação, mas não consegue. A chegada do Túlio é em tempo. Vai tomando bastante lentidão, mas uma explosão de gelo vai ter o zero absoluto. Ele é atordoado, mas o Leco chega para garantir a eliminação em cima do Milon. E é a primeira na mão do Leco. Se o Túlio não chega ali, o Leco teria sido eliminado pelo top lane da Kate Stars. Mas o Túlio conseguiu chegar a tempo. Salva ali o seu companheiro. Mas em contrapartida, já vai vendo a sua torre. A segunda torre do mid sendo focada. E bem provável que possa acabar caindo. Vamos ver se consegue proteger por ali o time da Kate. O Caminho chega para dar um pouco de dano. Vai chegando também o Lactia de um lado e o Olé do outro. A torre vai ficar viva, mas apanha bastante. A próxima ofensiva da Kate nessa torre vai derrubá-la. Enquanto isso, a Pain leva a sua primeira torre no jogo. Leva a torre da rota superior. E o azul agora é roubado. Quase que acerta o encanto. O Olé teria sido morto rapidamente. Ataca o sufocamento Wiggy no Takeshi. Tem todo aquele potencial de burst que a gente conhece na área. Se eu não ouvir errado, quem está com o Blue Buff é o BRTT. Sim, ele que ficou é muito forte. Isso para o Cork é absurdo. Sim, o Cork tem muitos problemas com mana. Ele é muito dependente das suas habilidades. E acaba ali o azul sendo ótimo para ele. Aproveitou que era um roubo ali. Quem pegasse primeiro pegava. Mas com certeza foi acertado isso. Então, ele vai spamar bastante a barragem de mísseis. A gente sabe que machuca bastante. Ele já está com a bota de penetração mágica. Assim que ele pegar nível 11, meu amigo, sai de perto. Porque o pico de dano dele nesse momento é muito grande. Com bota de penetração mágica, mais a flor da trindade em nível 11. Que nível 11 implica o segundo level no seu ultimate. Na barragem dos mísseis. Ele fica bem poderoso no Pouke. Vai aproveitar ainda mais que tem esse azul. Para regenerar toda essa mana e cai a segunda torre. Vai criando vantagem no time da Kate Starza. Ganhando tanto ali em questão de dinheiro como em questão de visão. Está aí, três torres a um. As duas torres no meio já foram derrubadas pela Kate. Olha o loop. Acertou o lati. Vai passar tudo. Olha o Kame se joga no meio da galera. Todo mundo se reposiciona. Ele já flecha para trás. Chega o Revolta, mas não encaixa um da Sônica. Todo mundo se reposicionando. Não foi bom para nenhuma das duas equipes. Não deu nada certo para ninguém. O BRTT quase toma a lança. Poderia ter sido fatal. Chega agora o Milon. Mas não vai buscar a luta. Só afastou os jogadores de lá. E agora vão se posicionar debaixo dessa torre para defendê-la. Vão se posicionar. Quase que se aquela lança ali do Lequin encaixa. Com certeza ele teria virado o pulmo e indo para cima do BRTT para fazer a eliminação. Apesar que o BRTT ainda tem aí no seu flash e o seu curar. O Milon que fica ali naquela front line. Ele é um melhor que está bem forte. Ali o jogador da Kate Stars. Conseguiu chegar a ter pelo menos para evitar o pior para o seu time. Então o Cork do BRTT agora empurrando. Ele que abusa bastante essas jogadas. De sozinho para uma rota e ficar farmando. Ficar empurrando as levas de Minion. Ele já recua. Já vai voltar para a base. Ele ainda não está nível 11. Como a gente estava comentando. Vai ser um bom momento para ele. Já comprar o fãs de Bijewater. Vai para a espada do Restruído. Vai ali para a espada. A gente vai olhando. Agora o Lacta vai voltando ali à base. Ele que está perdendo bem ali em questão de farm. Muito amigo. Para o BRTT. O BRTT está com 174. Enquanto o Lacta está com 18. É, vai. Quase 60. É muita coisa. 56 nesse momento. Está aí. Ainda bem que a piada não saiu. O que foi? Nada. Nem dá bem que não saiu. Depois a gente conta. A Kess já garante ali seu azul. Acho que é o primeiro dele no jogo. É o segundo só. Apenas teve alguns roubos aí. Algumas dificuldades da sua equipe de garantir esse azul para ele. E já vão limpando. Tentando ganhar visão nessa parte do mapa. Uma vantagem interessante de ouro global já para a Kade. 5 mil em relação a Pain. Três torres a um ajuda. Com certeza. E o Mylon está no split push agora, meu amigo. Já ult até para limpar rapidamente as levas de Minion. E por esse ult dá a impressão que vai voltar. O dragão volta daqui a 40 segundos. E olha ali. Eu estava só olhando o bote. Estava com aflição. Só vendo que estava indo o Lacta em direção a ele. O Mylon, o Mylon caminhando ali. Eu falei. E meu amigo, se você trombar, vai ser desaparece. Está aí. Vermelho roubado. E roubar a buff de um Nunu, meu amigo, não é fácil não. Não é nem um pouco fácil. Ainda fica ali com o BRTT. O Mylon vai aproveitando o seu potencial para ficar ali no split. Tentar levar essa torre. Vai chegando por ali os jogadores da Pain. E agora, Mylon? E agora complicou. O Serturi vai dar lentidão para cima dele. O Mylon vai grudar no chão. Está chegando o Kami também, mas eles desistem. Sabem que é muito arriscado. Sabem que outros jogadores daqui poderiam aprontar para algum outro canto do mapa. E não vale a pena agora. Só deixa ele ir embora. Mas o Mylon já machucou bastante aquela torre. E agora, hora do dragão a favor da Pain. É hora do dragão a favor da Pain. Mas o BRTT consegue devolver isso pegando a torre ali do top. Então praticamente em dinheiro não tem nenhuma alteração assim tão grande em relação a esses dois objetivos globais. Uma torre e um dragão. Eles trocaram esse dragão por uma torre pela chance de pegar essa segunda torre aqui da rota superior. Sim. O pessoal já vai subindo. Já vão batendo aqui na torre. O Cork bate bem forte. Tem ali a passiva do Fulgor da Força da Trindade para ajudá-lo. Mas já chega todo mundo. Vai rolando teleportar. Já vai chegando por aqui o Leco. Acertou no loop. O pessoal da Cade vai tentando escapar. O loop é para cima. Tem a onda para o desengage. O BRTT já chega. Enquanto isso o Milon não para no split push. A sua equipe vai ganhando tempo. Não entra na luta. Sabe que não pode vencer esse 4x5. Já que o Milon não tem que teleportar para chegar. Mas a rotação agora da Pain em direção a essa torre do mid. E parar. Lógico. Tem que parar o Milon que está aqui para levar essa torre. Pelo jeito vai cair. Vai acabar caindo essa torre. Conseguiu segurar a tempo. Ali o pessoal da Cade Stars. O Milon vai retornando. Vai voltando. Vai deixar os Minions levando essa torre. Consegue mais uma torre para eles. É aquilo. Vai aumentando o controle de mapa que a Cade pode ter em cima da Pain. Fora também a vantagem do que tem ali em dinheiro. Exatamente. Então agora a Cade Stars vai em direção a essa torre do top. É o que sobrou para eles. O Milon continua aqui na rota inferior. Agora ele está quase com o teleportar. Está quase lá. Falta ali 20 segundos. Enquanto que o Leco acabou de usar. Vamos ver só. O Milon está recuperando ali o seu cooldown do teleportar. Vamos só ver aqui. Exato. A Pain consegue segurar bem esse cerco aqui. A torre. Não dá muito espaço. A Janna ajuda muito. Além do escudo que ela dá na torre. Ela também ajuda com o tornado. Vem bastante espaço. Aqui o pessoal já encontra uma sentinada detectora. Vai stream todo mundo voltando. Não tem nenhum... O dragão vai demorar para voltar. O barão ainda não é um alvo tão desejado pelas equipes. E a galera da Cade vai com as rédeas da partida em mãos. Mais de 5 mil de honra na vantagem. Olha só o Láctea. Vai com tudo para a espada dele o Takeshi. Não acerta o encanto que era o que ele precisava para fazer eliminação. E o Láctea vai sair. E teve que usar os dois feitiços de invocador que vão fazer muita falta. Se tiver uma luta em breve. E a Cade sabe disso. Se o Takeshi acerta por ali... Que coisa chata. Se o Takeshi acerta, aquele encantar teria sumido o Láctea. É o Takeshi que já tem ali... O armamento tem toda a condição de explodir tranquilo o AD Carry da Pain. Exato. A gente vê como ele segurou bastante tempo o encanto. Ele não quis utilizar a não ser que fosse preciso. E quando tivesse uma condição mais fácil para acertar. Foi isso que ele fez. Mas utilizou só o Esfocamento Wignin em seu ultimate. Que não tem tempo de recarga tão alto. Assim comparado com o que o Láctea teve que gastar. Aí 30 segundos para voltar o ultimate do Takeshi. O Esfocamento Wignin ali também está quase de volta. O time da Cade Stars está tranquilo. 5 mil ali na frente em questão de gold. Vai com mais objetivos a seu favor. As torres principais. Toma por ali a lança. Mas só tomou. O Leco não quis arriscar essa continuidade. Até mesmo porque tem uma torre ali ainda. Exatamente. Não vale a pena arriscar. Se alguma coisa der errado vai custar um barão amigo. A gente sabe o peso de um barão no jogo. O que pode transformar isso. E aqui o Mylon. Ele decidiu segurar essa torre aqui. Segurar essa Láut Minions nessa torre. Aqui debaixo da torre. Para ganhar tempo para a sua equipe. Já vem do Olé ali se movimentando. O Láctea é o responsável. Vamos para cima dele. Vai chegar todo mundo para cima do Láctea. Ele não tem flash. Não tem nada como a gente já havia comentado. E vira um álbum fácil. BRTT fica com a kill. Ótimo momento agora para a Cade Stars. De conseguir levar finalmente essa torre. Ou tentar algo mais ousado como o barão. Não, a gente pode tentar. Porque um dos principais danos. Olha o Kami. Olha o Kami. Tomou muito dano. Mas conseguiu se reposicionar. Um dos principais danos do time da Penha Cala caindo. que é o Kog'Maw. Uma boa eliminação ali, sabe? Olha só. Imagina, imagina. Já foi. O Láctea toma o encanto. Bom flash para escapar da bolha. Para escapar da prisão aquática. O Kami vai para cima. Ótimo trabalho. Olha os resets. Olha os resets. Conseguiu já um double kill. Vai tentar o triple. Pode ser para ser o Takeshi. Vai rolar o triple. Mas fica na lança do Láctea. Ótimo trabalho agora. Do Kami foi para cima. E quem tem a chance do barão agora é a Penha. Agora vai a Penha. Bela trabalho do Kami. Conseguiu ele ir para cima. Tinha soltemente. Foi pegando resets. Sabia que ninguém podia pará-lo. Exatamente. Não tinha quem brecar ele por ali. Olha o Láctea já chega para ajudar a derreter. Não tem como contestar. Ali o time da Kate Stars. Vai ficando tranquilo. Só o BRTD para tentar com alguns vícios. Mas não vai arriscar. Vai ficar aí esse barão tranquilamente para o time da Penha. Isso que acaba voltando. Colocando um pouco a Penha de volta ao game. Exatamente. Está aí o buff do barão para os cinco integrantes da Penha. Até que demorou. Porque temos um Nunu e um Kog'Maw. Mas o Kog'Maw do Láctea ainda não está nem perto de fechar a espada do Redestruído. O BRTD no esquisito está bem na frente dele. Principalmente o destaque fica para a espada do Redestruído. Então a equipe da Penha agora com esse buff do barão tem bastante espaço para levar essa partida. Tem bastante espaço. Vamos ver agora o que vai ter que gastar esse tempo. O pessoal da Kate vai ter que ficar ali gastando esse tempo do barão buff para não acabar se complicando. Conseguir ali pelo menos fazer um Dragon para manter ainda o Gold ali à frente. O que era de cinco mil vai começando a cair para quatro, três, mil de Gold. Interessante. O buff do barão não ajudou tanto nisso. Roubam mais um azul. De novo fica para o BRTT. Agora a Penha vai só chegar aí para descobrir que o dragão já foi feito. Não tem nada que eles possam fazer por aqui. E vamos ver como eles vão conseguir encaixar esse buff do barão. Eles têm uma composição que privilegia muito o Circo a Torres. O Mylon vai sendo agredido pelo Leco. Mas atordou o seu inimigo. E fica tranquilo ali. Vamos pressionando agora essa torre. Essa torre deve cair sem grandes preocupações. Não vale a pena a Kate Stars defender ela com unhas e dentes. Ainda mais com o time adversário com a Penha com esse buff do barão. E agora vamos em busca da segunda torre do meio. Que também não deve cair com tanta dificuldade. Vamos esperar agora o próximo buff. Muito esteroide para o Láctea de dano de ataque, velocidade de ataque. E fora ele mesmo dando esteroide de alcance do seu ataque básico. Vai ter muita tranquilidade para bater nessa torre. Exatamente. A gente consegue. Vai tentando otimizar o barão buff. Vai tentando correr atrás dos seus objetivos. Agora o Láctea vai indo em direção à botlane. Vai tentar empurrar. Enquanto os jogadores da Kate... Ativar o alcance dele. Assim que ele ativar... Ativou. Ele fica com 710 de alcance. 710 é mais do que 703 lá que a... Que a... Eu estou falando que a Tristana fica. Mas ainda o recordista mesmo fica para o Twitch. Que quando está ultimamente ligado fica com 850 de alcance no ataque básico. Pouquinho, né? Quase nada, meu amigo. Que 850 ali. Agora que a ult dele vai atravessando tudo que pega. Tem essa também, né? Muito forte mesmo o ultimante do Twitch. Não, é o DQ com o maior número de esteroides, né? Velocidade de ataque, de movimento. De dano de ataque, de alcance do ataque. Meu amigo. Você vê. Ele fica invisível, ele dá lentidão, tem dano real. É muito complicado lidar com o Twitch. Agora imagina se ele tivesse ainda um escape. Aí ele não seria um campeão, seria um semi-deus. Então tá certo. Porque meu amigo não teria como parar. Realmente não tem como. Então tá aí agora esse trio. É o trio Parada Dura, né? É o trio das torres. É o trio das torres. A Pen vai aproveitando esse buff do Barão para garantir o mínimo necessário, né? Levar as torres que estão na desvantagem. Ainda falta levar duas torres Tier 2, né? Duas torres internas. Mas é o que eles vão tentando, vão buscando por aqui. Black já é batendo bastante. Com os esteroides que tem de velocidade de ataque e de dano de ataque. E já deixou ali a torre com menos da metade da vida. Enquanto isso permanece o split punch dos solo laners que tem o teleportar. Tem uns dois, estão com o teleportar up. Vai aproveitando o finalzinho praticamente desse Barão. Tá ali, acabou. Vai acabar já já, na verdade. Poucos segundos restando. Mas já conseguiram muito mais. Tudo o que eles precisavam, né? Eles estavam muito atrás. Sim. E com esse buff aí, uma ótima jogada do Kami. Realmente viu um espaço que era... Poucas pessoas veriam aquele espaço que ele enxergou para ir para cima, né? Exatamente. E aí conseguiu encaixar bons resets. E logo em seguida, pum, bora para o Barão. Garante ali, diminui a vantagem de Gold. Mas ainda estão sendo bem pressionados o time da Cade nessa rota. Tem que tomar cuidado. Se acerta. Tem que tomar muito cuidado. O encanto do Takeshi aí é o suficiente para a partida virar a favor da Cade. Vindo o Leco, ele que está mais agressivo agora. Botando mais pressão no split punch. Enquanto isso, o Farmo que vê pela frente. O pessoal dá aquela recuada. Todo mundo volta para a base. E agora o Láctea já está com a espada reestruída. Bem tardio, né? 30 minutos ali para ele fechar os itens mais essenciais para o Kog'Maw nesse momento. O BRTT está com uma espada BF e uma capa Negatron na frente do seu adversário. Ele está bem à frente em questão ao seu adversário BRTT. Mas aquilo, no todo, a Pain ainda tem uma chance de virar essas fights. Conseguiu ali, com um belo pick do Kame, pegar os resets, fizeram o Baron. Vai vendo... O Leco agora vai pegando o buff do vermelho. Aquilo tem que ver como na próxima fight muita coisa pode ser definida. Se não mesmo, até o jogo. É, a Pain tem que correr de luta, né? A luta não é interessante para eles. Só dentro da selva ali, para você conseguir combar muito bem o ultimate do Nunu com o ultimate da Katarina. A Indukami vai ter que entrar muito no momento corretíssimo para conseguir encaixar bem o ultimate. Então, o forte da Pain com essa composição é isso. Só cercar as torres, utilizar o alcance do Cogmal, utilizar os esteroides que ele tem tanto de velocidade de ataque quanto de dano de ataque. Porém, está difícil grudar no cerco, já que a K-Star consegue limpar rapidamente as levas de Minions. Tem menos de um minuto para voltar o Dragão e um minutinho para voltar o Baron. Ali, por enquanto, dando aquele singe em torno dessa torre. Vão ali ficando. Está com muito pouco HP. Os jogadores da Tobinene tem ali o seu teleportar. Mas ficam os dois ali em cima, não querem sair por nada. O BRTT vai tentando dar nano, mas vai acabar caindo. Vai cair, mas vai ser só na próxima leva de Minions. Enquanto isso, o Leco bota o Myron para correr. Os dois tentam teleportar. Vamos ver se o Myron pode vir direto para cá agora para tentar alguma luta. tentar alguma coisa. Tentar pegar a Pain no contrapé. Já que a Pain vai correr de lutas, a ideia é a equipe da Kade forçar uma. Exatamente. Vamos ver se... É que depende muito também do Takeshi. Se o Takeshi acertar um Encantar, acabou. Só um Encantar, porque aí vai vir a bolha, vai vir onda. Não adianta no Nunu, por exemplo. Vai jogar no Nunu que... De qualquer jeito, a Pain vai correr das lutas. E vamos garantir aqui mais um Dragão na partida. Está aí. O Barão está de volta também. Só fazendo agora o Blue, o Lacto. É uma boa para ele, né? Ele que gasta muita mana também, o Gogmao, em função de ficar ali toda hora dando aquela cusparada. Mas ele vai limpando um pouco, ganhando visão. O Barão está vivo por ali. Os jogadores da Pain não estão perto. A gente só vendo. Ali, por enquanto, não tem... Não buscam um objetivo ainda em si a nenhuma das duas equipes. Estão ali pegando seus buffs, guardando. Muita coisa pode acabar rolando nesse Barão. Pode ser igual ao outro jogo, no primeiro, que no Barão pode acabar definindo muita coisa por ali. Exato. Então está aí o Lacto. Permanece split push, quebra espaço aqui na rota inferior. Enquanto isso, o pessoal da Cade Stars tenta forçar aqui o meio. O Kami, tirando aquela iniciação dele, foi o único momento, na verdade, que o Kami teve um destaque no jogo, né? Está bem apagado. Não está tão protagonista como ele geralmente é nas partidas, né? Mas é aquela jogada dele que botou a Pain na partida e o Lacto, na malandragem, consegue roubar o vermelho. Está aí, na mão dele. Ele já está com bastante vidro. Ele foi para uma armadura de War Mog depois de fazer a espada destruída e... Também, a Força da Trindade. A Pain já vai se dirigindo. Contra uma sentinela ali. Vão voltando. Enquanto isso, a galera da Cade vai... Eles. E o split push não para. A gente vai só... Fica naquele split, os dois jogadores... O jogo não tem aquele... Não estão indo ao objetivo. Eles não tentaram forçar nada. Olha só, pegou por ali. E o Olé vai se derrubar e some. Gol, gol, gol. Era isso que a Cade Stars estava atrás. Vai ter espaço agora para iniciar esse barão. Não tem muito o que a Pain fazer. Eles podem tentar roubar com o Túlio. Pode tentar entrar o Kama ali lutando. Mas também não iniciam o barão ainda dos jogadores da Cade Stars. Vão ali com calma. Tem bastante pouco do Lacto. Quando acerta por ali a artilharia viva, ele revela os jogadores. E a Cade não vai utilizar desse pick-off para iniciar o barão ou tentar forçar qualquer outro objetivo. Até mesmo porque o que acaba pegando é o suporte. Não foi alguém que causa dano. E olha só o Takeshi. E aí, tá bom para você pegar o Lacta? O Lacta vai tentando escapar, mas não consegue. O Takeshi garante outro pick-off. Os jogadores da Cade Stars, desculpa, da Pain, acabam dando uma relaxada aí no cuidado redobrado que tem que ter quando você está contra uma Ari. E tá aí. Barão para eles numa boa. Tranquilo, tranquilo. Enquanto isso, o Lacto vai garantir essa torre do bot. Teve o teleportar do Milon. Então agora vão ter que chegar andando. Vão ter que chegar a pé. O Lacto não vai parar de empurrar por aqui. O Milon vai chegando. Não vai dar tempo de chegar até a torre de inibidor. Porém, o Milon agora tem a desvantagem do teleportar, né? É, ele tem a desvantagem do teleportar. Não é aquilo, consegue o Taquete duas boas eliminações. A primeira tinha sido em cima ali do Leco. Conseguiu encaixar o Encantara e tinha o time ali próximo para fazer a eliminação. E agora ele solou por ali o Lacta. Consegue fazer. E olha só o Milon para cima do Leco. Mas tem dois, três jogadores chegando para ajudar o Leco. O Milon vai se complicar. Vai tomar o Nocturne, vai tomar tudo que tem direito. Não vai aguentar. E será morto o Killing Spree para o Leco. E agora a Pain consegue ganhar um tempo importante com essa eliminação. Não vai tomar tanta pressão desse buff do Barão nesse momento. É, não toma tanta pressão porque é aquilo. Acaba eliminando o Milon. O Milon que seria meio que a fronte. Ele seria quase um assassino, vamos dizer assim. Porque ele pularia de imediato. Tendo a oportunidade em cima ali do Lacta. Já sabe que o Lacta não tem as suas principais spells. Não tem flash, não tem o curar. Seria um alvo fácil. Mas acabou ali ficando um pouco avançado demais. Deu essa kill. E fica... Tenta numa posição um pouco mais... Tirando aquele desconforto, vamos dizer assim. A Pain após essa eliminação. Então tá aí. Agora a Pain consegue segurar bastante. O Milon ainda não voltou. Ainda está morto. O buff do Barão vai acabando. Já tá ali... Com... Metade, basicamente, do buff passado. São dois minutos já que a Pain ganha. Por conta da eliminação em cima do Milon. E vai ganhar mais tempo ainda. Até a galera da Cade voltar a pressionar as rotas como tem que ser. Já vai ter quase acabado este buff. Duvido que alguma torre de inimidor caia nesse momento. É. Bom, e se o Taked consegue novamente acertar algum bom charme. Fica aí... A espera disso. Na realidade, o pessoal da Cade está... A gente vai vendo o Revolta ali posicionado. Vai tentando com as cusparadas ali. O Lacta tem um pouco de visão e dá também um pouco de dano. Mas, por enquanto, vai só passando o Barão. O Barão que ainda tem bastante tempo ainda. Não muita coisa, mas ainda tem um tempinho relevante. Tá, e um pouco mais de um minuto. Um minuto e meio, mais ou menos, nesse momento. E agora, a Cade vai tentar levar a última torre fora da base adversária que sobrou. E vai lá. E tá no split push o Leco. Abusando do fato dele ter o teleportar e o Milon não. Tem que acelerar aqui a Cade. Se não, o Leco pode conseguir um bom split push. O Milon já vai voltando, já que a torre ficou ali disponível. Então, o Leco não vai conseguir fazer absolutamente nada, já que ele tá bem longe da torre. É, acaba cedendo a torre ao pessoal da Pain. Não tem por que a gente tentar brigar. Ainda mais porque eles estão com o buff do Barão. Fica com a torre o pessoal da Cade Stars. O Milon volta. O Leco também nem continuou, nem prosseguiu ali com o seu split. E dragão agora pra Pain. Exato. Aí vai chegando ali os jogadores. Vai sendo feito rapidamente este dragão. Chega o Cami também pra ajudar. E vai cair sem nenhuma dificuldade. Pegaram a Cade Stars voltando pra base. Então tá aí. Dragão na conta da Pain. Que é o que vai mantendo o ouro deles ali no ouro global bem próximo. Nesse momento a vantagem que tem a Cade não é tão relevante assim pro momento da partida. A gente vai deixando apenas 2 mil. É aquilo. O jogo ainda tá aberto. Não tem... Ah não. A Cade tá muito lá na frente. O Pain tá muito lá na frente. Não tem essa ainda. Tá muito equilibrada a partida. Tudo vai daquilo. Ou do encantar do Takeshi que entre nos alvos prioritários. Ou no caso do Láctea. Ou quem sabe ali no caso do Cami. Ou então quem sabe de algum erro de posicionamento. De algum pick que consiga fazer por parte da Pain. A Pain que ela não tem tanto uma composição pra teamfights em si. Vai depender também dos resets do Cami. Do Cami conseguir encaixar uma boa ult. Do Túlio. Quem sabe naquele lá no Mega Zero. Conseguir isolar um pouco os seus adversários. Mas tá bem... Tá bem equilibrado a partida entre essas duas equipes até. Sim. O confronto no geral tá bem equilibrado. Então tá aí. Eu tô muito curioso pra ver a Kabum quando voltar. Faz tempo desde a final regional que eles não participam de algum campeonato. Então tô bem curioso pra você ver. Depois a mais é pra fazer a experiência do Mundial. Exatamente. Como é que eles vão tá. Hoje a gente vê a Pain e a Cade durante esse segundo semestre. A Pain e a Cade mandando muito bem. Com a NTZ muito grudada nos dois times. Então vamos ver como é que a Kabum chega nessa brincadeira. E olha só. Agora o Marino pra cima do Leco. Tá o Takeshi ali junto. Vai tomar bastante dano. O Takeshi tem que usar três. As três ativas do seu ultimate só pra chegar perto. Mas o dano do Mar não é suficiente. Neutralizado foram dois jogadores pra fazer essa eliminação. E a Pain não pode reagir. Mesmo num 3 vs 4 aqui ainda é delicado pra eles lutarem. É bem delicado. Vai por ali o BRTT usando os seus mísseis pra pocar o time da Pain. Perde um jogador importante e aquilo. Vai indo. Vai indo por lá. Agora o... O Marino fazendo o seu split. Tá aí. Olha o dano que ele recebe do Kami. Também do Serturi. Vamos dar em cima dele. Vai ter o zero absoluto. Mas tava lá. Já no finalzinho. Desse... Do... Do alcance. Olha o Kami chegando. Neutraliza o BRTT. Já usa os ônibus. Vai conseguir escapar. Vamos dar uma olhada. Já reposiciona com o chumpu. O Mylon entra. Vai tomando bastante dano. Tem que flechar pra fora. Ótimo a jogada do Kami. O Kami tá salvando. É. O Kami tá salvando. É aquilo que eu falei. Depende muito de conseguir fazer esses piques o Kami. Ele foi. Conseguiu explodir o BRTT. Usa os ônibus. Depois consegue se reposicionar por ali. É aquilo. Foi uma troca de kill. Pega um. Depois pega o outro. Vamos ver o que vai acontecendo. Por enquanto é aquilo. Os times vão meio que se esquivando. Né. Exato. Toma uma eliminação pra cada lado. A gente vai vendo agora. O Kami. Tá. Tá encontrando uns espaços ali. Pra algumas eliminações. Pra algumas. Pra algumas ofensivas. Né. E. Vamos ver se ele continua assim. Não teve uma teamfight generalizada. Que a gente visse. O. Ultimate dele. Né. A chegada dele. O combo. Dele. Os resets. Mas também. Como eu falei. Né. Não é o interesse da PEN lutar nessa partida com essa composição. Voltou o barão agora. Voltou o barão agora. É momento decisivo. Aos quarenta e tantos minutos de jogo. Um barão. É aquele. Aquele momento em que tudo muda. Que tudo pode mudar. E a PEN dá início. Eles tem um Kog'Maw. Eles tem um Nunu. Que fazem muito rápido esse tipo de objetivo. O BRTT tá muito longe. O Tullio ali é segurado um pouco. Esse barão vai acabar ficando pra PEN. E garantem. Vamos ver agora a luta. O Kami já lutou pra ação do Revolta. Talvez tenha se precipitado. Quem vai estourar teamfight. O LUP já garante a primeira eliminação. O Kami vai pra cima. Usa muito bem os olhos. O Revolta é eliminado. O BTT vai batendo como pode. Vai ali de corpo e alma. Dando peito. Pra bater. Tomando tudo. Mas sobrevive no limite. Uma eliminação pra cada lado. E agora a Cade vai empurrando a rota do meio. Os jogadores estão muito machucados. Só o LUP ali um pouco mais saudável. Por isso já recuam. E o Barão na conta da PEN. O Barão na conta da PEN. Fica ali. Perde apenas o suporte. Que perde o buff. Que é o Olé. O Revolta acabou caindo também. Quase que o BRTT ali tentando. Alá. Tristana do Lactual Boss of Steel. Tentando ali conseguir as eliminações. Bateu muito perto. Olha. Se não fosse vazante de fluxo ali. Do LUP ele teria morrido. Com certeza. Mas consegue fazer uma, entre aspas, uma boa troca. Um pra cada lado. Só que a PEN consegue sair com o Barão. E vai, não, praticamente não existe mais essa diferença. Tá chegando naquela etapa do jogo que aquilo. Não importa mais a diferença de Gold. Tá quase todo mundo chegando a sua famosa full build. Exato, né. O ouro muito próximo. Temos de objetivo. Temos de estruturas ali. Duas torres a mais para a Cade. Mas a PEN não consegue encaixar, né. Sua estratégia que é o cerco às torres. Tem bastante Clear Wave, né. Tem bastante potencial de limpar rapidamente as levas de Minion. A equipe da Cade. Então atrapalha muito o cerco da PEN. A gente vai vendo só o Lacte ali farmando o Spectrum grande. Gigante, eu diria, né. Grande aquilo ali. O Takeshi pega, aproveita para pegar o Bloober. RTT pega o Red. Mas tem que fazer aquilo, vamos. Vai ter que segurar um pouco, esperar novamente. Porque esse buff do Barão acabe para tentar alguma coisa ou trabalhar com algum peixe. Olha, o Mylon se complicou. E foi para o lado contrário à sua base. O Mylon pode ser morto a qualquer momento. Ele pode ganhar bastante tempo para a sua equipe puxar ao meio. Mas é muito dano que ele recebe. Demorou demais para reagir. Tinha visão dessa parte da selva. Mas agora a equipe da PEN é obrigada a voltar. Porque os jogadores daqui a estágio já estão por aqui. Tem o teleportar do Leco. Já se reposicionam e já voltam. Resolvem recuar. Sabem que não dá para encarar. Porém, ficaram alguns jogadores. Ficou aqui o Kami e o Olé para empurrar essa rota. O Kami não tem muito potencial de bater em torre. Só vai limpar os Minions para os Minions da sua equipe chegarem até a torre. Fica apenas para empurrar mesmo o escudo. Você mencionou para que os Minions cheguem. Porque potencial mesmo de bater não tem. Nem se o Olé acabar dando o escudo para ele. Quem teria o potencial seria o Lacta. Caso o Lacta tivesse ficado, possivelmente poderia ter dado ali, quem sabe, uma torre de vantagem para o pessoal da PEN. Olha só, eles estão ali tentando armar. E agora vão começar a pressionar essa torre da bot lane da Kate Stars. Então está aí. Vão entrar. E olha só, o Olé tomando bastante dano para o Taked. O Taked não foi com tudo que tinha disponível. Bom poke agora também do BRTT para afastar um pouco. E é isso. A torre vai apanhando. Vai tomando bastante dano. Na próxima leva de Minions pode ser que caia. É bem provável que caia. Porque tem ali um Kog'Maw que tem um bub de speed muito forte. Veio ali por parte do loop. A onda mais ou menos suficiente. Caiu a torre. Só que, meu amigo, olha o que o Mylon está aprontando. Ele não tem teleportar. Na verdade, ele usou o teleportar para chegar até aqui. Pode ser que consiga levar esta torre. Enquanto isso, os jogadores da Kate Stars estão tentando segurar a galera da PEN para que eles não consigam voltar. É isso que eles conseguem. É isso que eles fazem. O Mylon vai indo para cima. É um base rush, meu amigo. É um base rush. Conseguem segurar mais um pouco. Aqui os jogadores não conseguem voltar. Porém, o Túlio já chega ali. Vai usar o zero absoluto. Que é cancelado pelo Mylon, mas leva todos os Minions. O Mylon vai acompanhando bastante para a torre. Não consegue mais segurar os jogadores que já vão voltando agora para a base. Ótima jogada da Kate Stars. Uma ótima tomada de decisão. Mas agora, se o Mylon for morto, pode complicar. Ele atordou de novo, mas toma lentidão. É muito slow, meu amigo. É muita lentidão do Túlio. Chegou o Leco agora. O Mylon pode morrer. Vai para cima do Leco. Vai tentando ganhar espaço. Já chega também o Olé, meu amigo. E pagou com a vida. Pagou com a vida este Inibidor. É, pagou com a vida, mas é um preço justo. Digamos assim. Consegue levar a torre. Mais de um minuto morto, né? Consegue levar a torre. Leva o Inibidor do top. Faz o que agora a Pain tenha uma lane sendo pressionada. Enquanto o time da Kate apenas tem a torre ali do bot. Tem como perder o Inibidor, lógico. Mas vai ter uma lane forçando. Enquanto o pessoal da Pain vai ter que levar isso para conseguir devolver em lanes opostas. O top empurrando por parte da Kate. O bot empurrando por parte lá ali da Pain. Mas você vê como é chato por essa parte do Nunu, né? Sim. Ele vai seguindo, vai dando cubo atrás de cubo, cubo atrás de cubo e não conseguiu sair por ali o Milo. Dá muita lentidão a explosão de gelo, cara. Muita lentidão. Tem um tempo de recarga baixíssimo. Ainda mais a gente vê ali o Túlio nesse momento. Vamos acompanhar. Está com 30% de redução de tempo de recarga. Quase no máximo, né? Então vai spamando a explosão de gelo. Dando bastante lentidão. E foi o responsável para o Milo. O Milo ainda não está vivo. Pode ser que esse Inibidor caia nessa brincadeira. Vai apanhando bastante. Em final das contas, não valeu a pena para a equipe da Kate Stars. Agora chega o Milo. Cai o Inibidor. Vai explodir a luta. Vamos ver. Essa luta pode ser importante. Se der Pain, vencer uma luta aqui dentro da base, pode acabar. Mas o Milo vai para cima. Um minuto para voltar. O Marão. O Milo foi sozinho. Olha o Kami. Garante a eliminação. Pode ser agora o momento da Pain de voltar para a base. Vai ter espaço para garantir o próximo Barão. Porém, meu amigo, cai a primeira torre do Nexus. Vai apanhando muito. Os jogadores da Kate querem tentar impedir que eles voltem para a base. Cai a segunda torre de Nexus. Olha o que os Minions vão aprontando. Vão tentando voltar para a base. Vão tentando voltar para a base. E os Minions não batem no Nexus. Meu Deus do céu, Paldino. Que partida. Que jogo de xadrez. Bem assim mesmo. O jogo de xadrez. Vão trocando peças por peças ali. Os dois times. Agora, deu certo para o Bessola. Bem o quê? Foram lá, conseguiram focar. Levaram o Hidro do Bot. Só que contra a partida. Enquanto rolava toda essa fight. As super tropas do top foram lá. E fizeram mais do que um bom trabalho. Levaram as duas torres do Nexus. Deixam agora o Nexus exposto. Apesar que logo mais vai estar nascendo aquele Hidro do top. E aí vai ter que ver como é que vai fazer. Será que pode pintar novamente um teleporte do Mylon para lá. E ele tentar acabar com o jogo Alex Peak. Vamos ver. Vamos dar uma olhada então. O Mylon já está vivo. Está ali que o seu teleporte está quase voltando. Agora a gente vê a Cade garantindo outro dragão. Todo dragão é importante. E olha só. Eles vão ignorar. Eles vão ignorar. Não querem saber de barão. Eles sabem que podem trocar esse barão pela base. Pelo jogo. Porém, meu amigo. Já começa a fazer aqui em dois jogadores. Está tranquilo. Olha só a Cade Stiles vão ter a menor noção do que vai acontecendo. Vai batendo. Vai ser feito o barão, meu amigo. E agora sim. Agora está ótimo para a galera da Pain. Excelente. Porque o Inibidor voltou para eles. Enquanto que o Inibidor do bot ainda está destruído a favor da Pain. Tem essa. Aquilo que eu mencionei. Está voltando já o Inibidor do top. Então vai acabar segurando um pouco. Vamos ver se de repente aquilo. O máximo que eu poderia fazer era de repente o Inibidor tentar o teleporte lá. Derrubar esse Inibidor. E tentar focar o Nexus. Mas vai ser bem complicado eu tomar esse tipo de decisão. Está chegando aquilo. Ele já está naquele limite do jogo que um errinho, independente de que equipe seja, pode ser crucial e pode ser vitória para o outro. Então vamos ver o que a Pain vai aprontar. Como que eles vão utilizar esse buff do barão. Esse jogo está muito bom. Está muito a favor deles, meu amigo. Com esse buff, com aquele Inibidor destruído. É só manter a pressão agora em outra rota. Já que o Inibidor vai demorar mais algum tempinho para voltar. Pelo jeito. E é isso. Eles escolhem empurrar a rota do meio. Já vão chegando. Fica ali o leco ligeiro. Para que não haja um backdoor. Ele fica ali com receio disso. Porque o Mylon tenta teleportar. Porém, o Mylon não tem nenhum lugar para usar o seu teleportar perto daquele Inibidor. Exato. Qualquer lugar que ele tente ali, ele está muito longe ainda de conseguir alguma coisa. Então está aí. Já que viram que o Mylon estava aqui debaixo da torre. Já chega o leco para ajudar a sua equipe. Enquanto isso. Leva muito rápido as levas de Minion, né? Os jogadores da Cade. É muito difícil para a Pain encaixar esse cerco. E aí? Vai voltar daqui a pouquinho o Inibidor. Olha só. O Revolta foi para cima. Acabou errando em sec. Ótimo. Ultimente do Olet. Killing. Spree para o Láctea. E agora, meu amigo, com mais de um minuto para voltar o Revolta. Vantagem de um jogador. A equipe da Pain só vai ter o trabalho de destruir. Estrutura por estrutura. Já cai o Inibidor. Vão tentando com tudo o que é possível. Agora o foco vai ser nessa torre do Nexus. O Lupo está dando bastante dano. Vai acabar recuando. O Mylon vai para o desespero. Acaba sendo eliminado. Fica para o Láctea que está enfurecido. A equipe da Pain leva a primeira torre do Nexus. Vai em busca da segunda torre nesse momento. Vai caindo muito rápido. O Kami vai para cima do Taquete que já usa os olhos. Agora sim. Cai a torre. Nexus aberto. A equipe da Pain vai fazer o 2x1. E vai garantir a vaga no torneio internacional da Seleção Brasileira.